E aí galera, tranquilo? Peguei esse carrinho aqui pra fazer uma americana É um Sanderozinho, eu fiquei bobo com a qualidade do som dele É uma sériezinha especial Esses alto-falantes à noite é a coisa mais bonita, cara, ele fica tudo aceso A multimídia dele é bem bacana também, ó Mostra aí, pessoal Fiquei bobo, ele tem alto-falante aqui na frente, ó Aqui na porta de trás Eu achei top o interior dele, ó Teto preto Os detalhes de costura Com duas cores, vermelho E esse azulzinho marinho aqui, ó Bacana, né? A qualidade do som é muito top Aí é a multimídia Bacana, né? Esse carrinho, ele tá com quase 30 mil quilômetros rodado Tá bem inteirinho, terminei de fazer ele agora Só aguardar o cliente pra buscar aí Mas bem bacana, é só um videozinho rápido Quantas vezes você tem curiosidade pra ver o interior desse carro Completinho Top, top Fiquei bobo com a qualidade do som E muito bonito aqui, ó O painel dele O carrinho já tá pronto, ó Recebeu um talento aí Bacana Americanazinha Show de bola Valeu aí Tchau 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 Tchau